Vamos de tarô fofoqueiro porque você precisa saber isso que vamos revelar agora sobre alguém Seja muito bem-vindo ao Clarividência Online e inclusive teremos a letra inicial desse alguém Então vem com a gente, se concentra, teremos duas opções de leitura A primeira será com a Cigana do Ouro e a segunda será com Santa Sara Faça sua escolha com tranquilidade, se houver necessidade dê pausa no vídeo para que você possa tomar a sua decisão Nós vamos iniciar com quem se conectou com a Cigana do Ouro Porque você precisa saber isso sobre alguém Vou deixar Santa Sara aqui ao lado, que será a nossa segunda leitura Vamos juntos? Vamos saber? Porque você precisa saber isso sobre alguém que nós vamos revelar agora Já deixa seu like, se inscreva em nosso canal Muito obrigada pela sua interatividade Cigana do Ouro vai te revelar que você precisa saber isso sobre alguém Autorizo o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues Aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais Assim seja, assim é e assim está decretado Você precisa saber isso sobre alguém E se isso, meu amigo e minha amiga Nossa, tem alguém que tem sonhado muito com você, viu? E tem falado muito de você Se não já chegou até você, vai chegar logo rapidamente, tá? Alguém vai vir falar para você Olha, fulaninho está falando de você Está perguntando sobre você Tá? Está muito interessado E eu vejo aqui que é alguém que você não ia com a cara no início Sabe aquela implicância? Por trás dessas implicânciasinhas, né? É que tem aí, tem um sentimento guardado Tem um sentimento escondido Tem muito desejo aqui Algumas pessoas, tá bom? Se afastaram dessa pessoa Porque ela tinha um relacionamento com alguém próximo a você E pelo que tudo indica, esse relacionamento terminou E vai chegar para você nesses próximos dias Que esse relacionamento terminou Tá? E essa pessoa está muito intencionada para com você Nossa, que babado dos fortes, hein? Olha, meu amigo e minha amiga Nunca diga Dessa água não beberei Porque de repente a gente pode se ver lá dentro Dando tudo escarpado dentro da água É exatamente essa energia que a gente está aqui Você já vai decretar nos comentários Joga para o universo Eu sou poderosa Fecho um ciclo negativo do passado Para viver a minha melhor versão Joga Eu sou poderosa E fecho um ciclo negativo do passado Para viver a minha melhor versão Eu sou poderosa E fecho o ciclo negativo do passado Para viver a minha melhor versão Tem uma segunda situação que eu vejo aqui Também Tem alguém que você emprestou algo Essa pessoa aqui Tá bom? Você já percebeu que a pessoa está dando um sumiço Né? A pessoa estava sempre próxima a você De repente não aparece mais Não te encontra mais Essa pessoa sabe que está te devendo E ela sabe que não tem como Te ressarcir nesse momento Ou sabe que fez algo Que ao você saber Você vai ficar bem chateada E por isso a pessoa está saindo pela tangente E logo em breve isso vai vir à tona para você Tá? E vai exigir de você Muita paciência Não cai Tá? Nessa de querer Tirar a satisfação Tem que agir com inteligência Tá? Porque não é Não vai ser gritando Que você vai ser ressarcido Ou receber a situação De volta Vai ter que ser com inteligência Tá bom? Vamos ver aqui Agora também tem uma energia aqui De prints Tá? Você recebendo prints De alguém que falou algo E Quem tem Quem tem amigos Tem tudo, né? Contato É um negócio Amigo Que vale muito mais Do que muita gente E que vai te mandar Algum print De alguma situação Vamos ver a letra inicial De todas as situações Que dissemos aqui Que entregamos aqui Vamos lá Dessas pessoas Os amigos e amigas Temos um S Q H E se essas letras Te remetem Uma signa Um significado Escuta a sua intuição Temos um E I P P E A Aí estamos Amigos Agradeço a presença De todos vocês Agora a gente vai Com quem se conectou A Santa Sara Você precisa saber Isso aqui Que a gente vai revelar Sobre alguém Babado dos fortes Vem com a gente Porque inclusive Teremos a letra inicial Já vai deixando Seu like Se inscreve Em nosso canal Muito obrigada Pela sua interatividade Aqui o nosso compromisso É com vocês E diariamente A gente traz Conteúdo Sempre inédito Aqui No Claro Evidência Online Vamos lá Você precisa saber Isso sobre alguém Santa Sara Vai te revelar Agora O que você Precisa saber Nesse momento Respira fundo Autorizo o plano espiritual Para que se manifeste E assim possamos Canalizar as mensagens Que deverão ser entregues Aos meus amigos e amigas Que aqui estão Conectados conosco Gratidão pela oportunidade E pela proteção Dos nossos anjos Guias e mentores espirituais Assim seja Assim é E assim está decretado Vamos lá Ó Olha meu amigo E minha amiga Eu vejo alguém aqui Tá bom Te mandando uma mensagem Nas próximas horas Tá bom Essa pessoa Vai mandar a mensagem E vai se arrepender Do que disse Vai até apagar A questão é que você Já vai ter lido E aí já vai ser Tarde demais Pra pessoa Não pra você Porque pra você Realmente É como se a pessoa Mandasse errado Que babado Que babado Olha Meu amigo Minha amiga Não adianta Quem é de bem Não cai Alguém vai mandar Algo Que não era Pra você Vai mandar Por engano Mas esse engano Expõe a pessoa Pode até ser Aqui alguns casos Que a pessoa Estava falando De você Entendeu Pra outra pessoa E mandou Na janela errada Mandou O e-mail Errado E aí Meu amigo E minha amiga The house is down A casa Já caiu Então Meu amigo Não adianta A vantagem É essa Que a verdade Ela não precisa Se auto firmar Ela se estabelece Sozinha A mentira Já não se sustenta Olha Meu amigo E minha amiga Vai cair No teu colo Vai cair No teu colo Agora Cabe a você Dar A melhor Condução A situação Bater de frente Gritar Espernear Será que é vantagem? Será que vale a pena? Ou usar No momento Propício Essa vantagem De informação Ou não Não tem o sangue De barato Já vou excluir Boquear E tchau E benção Só cabe a você Tomar a decisão Mas com toda certeza Se prepara Ah Excluir Revertir Você já vai ter visto Essa que é a chave E a pessoa Pode até Vim tentar Falar com você Ah Às vezes Ela não Viu Aí você vai ver A cara De soncidão Da pessoa Tentando Disfarçar Ao invés Seria muito Seria muito Mais digno A pessoa Chegar E falar Não Desculpa Realmente E até Tentar Se acertar Ou tentar Botar Entrar Num acordo Acertar Essa divergência Do porquê Chegou Essa conclusão Mas não A pessoa Ainda vai tentar Tapar o sol Com a peneira O que é pior ainda O que vai Atiçar Muito mais Você Decreta aqui Já joga pro universo O mal não encontra Passagem em minha vida Joga pro universo O mal não encontra Passagem em minha vida Vamos a letra inicial Dessa pessoa Que babado Nossa senhora Lembrando que pode ser Nome, sobrenome Ou apelido Vem com a gente Melhores amigos Não colocados Melhores amigos Né Ah Meu amigo E minha amiga O problema é que as pessoas Querem mostrar demais E aí Que elas se É aí Que elas Mordem né O próprio rabo Letra inicial Vamos lá Temos um O G Y Lembrando que pode ser Nome, sobrenome Tem vídeo novo Subindo em nossas plataformas Tá bom Aqui no Youtube E todas as outras redes Nós assinamos como Clarividência Online E a gente se encontra Já já Num próximo vídeo E a gente encerra aqui Essa mesa Que foi do babado Nossa senhora E a gente se encontra Já já Até logo Até mais Tchau, tchau 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 Tchau